Boa tarde vereadora, assistência, parabenizar pela prestação de contas, porque é necessário que nós, enquanto munícipes, temos que estar acompanhando todo o trabalho de cada um de vocês aqui desta casa e dizer que a Secretaria Municipal de Cultura está à disposição para estar não só acompanhando, mas também colaborando em futuros projetos que a viradora desejar. E também colocar aqui uma agenda em que nós estamos hoje fazendo uma abertura no lançamento dos jovens pianistas, em que teremos às 18 horas agora aqui no Caritas. E será muito importante que a população tome conhecimento dessa juventude que está buscando a música, não só como uma profissão, mas como também uma terapia que tanto ajuda no desenvolvimento educacional. E dizer que a questão do estatuto em que a vereadora está desenvolvendo esse projeto de lei, nós estamos à disposição e que com certeza foi uma feliz iniciativa para que nós, enquanto Cabo Frio, saímos à frente, até porque Cabo Frio nessa questão racial é uma referência para os demais municípios. Então, parabéns e agradecemos em nome da Secretaria Amélica Nascena, por convite pela nossa participação aqui nesta prestação de contas. Muito obrigada. 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 Vai passar a palavra para o Axel. Obrigada. Eu realmente quero agradecer todo o convite. Vereadora, dizer que é um prazer estar com a senhora aqui hoje, é louvar essa sua disposição do dia a dia e disponibilidade para o cidadão cabo-friense, de mostrar a que veio e o que está fazendo pelo povo cabo-friense. É uma medida nova, inovadora e que se sirva de exemplo para todos, porque transparência tem que ser mais notável no município, para que nós venhamos a entender qual o papel e o que o vereador está fazendo realmente. O vereador não só fiscaliza o executivo, ele também faz no legislativo o risco para que beneficie essa população. Então, estou em nome da guarda e agradecendo o convite, que sempre que necessário for conte conosco, estaremos presentes nos demais eventos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a nossa vereadora. Eu queria aqui também dizer o seguinte, que é de grande valia para a nossa cidade a gente olhar uma atitude igual a essa, que a senhora está tendo. E quero parabenizar também por todo o trabalho que tem feito nesse seu mandato. Tem tido um olhar diferenciado realmente para as mulheres e também para as crianças, que já é onde eu também atuo, faço parte do ronto escolar. Então, a todo instante, eu estou nas unidades escolares e vejo a dificuldade que tem. E esse olhar diferenciado para as crianças da nossa cidade tem vindo de bom grado. Então, eu quero agradecer também por esse carinho que tem tido com as nossas crianças. E quero contar muito ainda com o apoio da senhora para que nós da guarda municipal venhamos desenvolver um excelente trabalho, juntamente com a Câmara. Muito obrigado. Uma boa noite. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu fico muito feliz, Letícia, honrada pela sua prestação de contas. Assim como você, eu também fiz a minha primeira prestação de contas, né? Do Instituto Fome de Conselho de Deus Nova e dos Advogados. Porque eu acho que a partir do momento que você trabalha com pessoas, com o público, o projeto não é seu, é de todos, né? Então, a gente tem que fazer isso. Mas uma coisa que muito me alegrou foi a questão do projeto de lei que fala sobre a violência da mulher e o Instituto, como já tem passado, né? Por várias situações, tem uma experiência nessa área de abuso, de maus-tratos e aquelas coisas todas. A gente sabe a importância desse trabalho, como também, doutora, o CEL, que no prefeito anterior, nós já tínhamos feito uma solicitação que seria uma coisa importantíssima para a nossa cidade, porque nós, como Instituto, também fazemos aplicações de fluos dentro dos bairros. E no Jardim Esperança, nós detectamos uma pessoa que, aparentemente, era uma ferida na boca e, no final, era câncer. O médico traçou como afta, era câncer e, depois, aquilo se esparmou e a pessoa chegou a alta. Era um jovem, né? De 16 anos. Então, a gente sabe que a higiene bucal, a saúde, ela é muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz pelo seu projeto, pelo seu trabalho, pelo seu apoio. Nós estamos aí na campanha do Natal Solidário do Instituto. Dia 8 nós estaremos aí dentro do Açaí, do Extra, dentro do Costa Azul de Mercado, para ajudar 800 famílias na nossa região. Estamos expandindo também, crescendo todos os dias, como diplomata civil, como instituição. Nós queremos aqui agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né, junto com vocês, compartilhando, né, tudo que a gente tem conquistado no longo desse tempo. E que Deus possa nos abençoar e dar um ano aí, se Deus quiser, vindo hoje, cheio de prosperidade e bênção. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, os seus passos, o caminho e o seu projeto. E que a gente venha ainda sentar aqui e compartilhar muitas bênçãos, né, muitas coisas boas. Então, desde já, eu agradeço. Boa noite a todos. E para encerrar então essa apresentação, eu quero dizer que vamos encerrar do mesmo jeito que iniciamos. Porém, só vamos trocar a pastora. Vamos chamar a pastora Janete, para estar aqui encerrando esse momento. Dizer que sempre tudo é da vontade de Deus com a nossa vida. E a gente tem que entender isso. Que é Deus que nos direciona. É Deus que nos dá o acordado e a vontade da pastora. E se a gente pedir orientação a Ele todos os dias e discernimento, com certeza, Ele vai nos orientar, mesmo que aquele dia nosso coração esteja frito. Mesmo que aquele momento pareça ser o pior momento. Mas Deus sempre tem o melhor para a gente. Sempre tem uma força para nos passar através das orações. Então, quero finalizar. Pedir a todos que fiquem de pé para a gente encerrar. E eu quero finalizar a senhora. Sem nada mais, eu vou falar parabéns. Só a tarde, não é? Quero dar boa noite a cada um de vocês que compareceram nessa reunião. Cumprimentar cada um também com a paz do Senhor. Amém. E agradecer a Deus por tudo que Deus usou a nossa vereadora para fazer na nossa cidade. E em nome de todas as mulheres, quero agradecer que a senhora utilizou mais as mulheres. Em nome das mulheres todas, eu estou agradecendo a senhora. Que Deus possa cada dia estar iluminando a senhora. Que essa cadeira realmente foi preparada para a senhora. Estava precisando, a cidade de Cabo Fri, estava precisando de uma vereadora desse jeito. Com coisa e forte. Então, que cada um agora se ligue no dono do bairro. Porque eu creio que desde a hora que começou essa reunião, o Senhor se fazia presente nesse lugar. Porque toda hora foi mencionado o nome do Senhor. Em todos os momentos. Então, eu creio que tudo que foi feito nesse ano todo, pela nossa vereadora, foi direcionado pelo Senhor. Porque não cai uma folha numa árvore se o Senhor não permitir. E tudo que ela concluiu nesse ano de 2018, foi dado pelo Senhor. Foi direcionado pelo Senhor. Então, eu creio que o nosso outro ano que vai entrar, eu creio que vai ser melhor ainda, gente. Os planos e os projetos que o Senhor tem colocado na mão da nossa vereadora. Então, nesse momento, eu também quero dar essa reunião como um culto de ação de graça. Pela vida da nossa vereadora. Tá? Amantíssimo Deus, eterno Pai. Criador do céu e da terra. Senhor, que está teu povo nesta noite aqui reunido, meu Pai. A nossa vereadora. Que a cada dia o Senhor possa estar iluminando essa mulher, Senhor. Para dar, Senhor, sentada nessa cadeira. Que todas as decisões que ela tem que tomar, que venha ser dada pelo Senhor, meu Pai. Para o povo de Cabo Frio, Senhor. Que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, estar abençoando. E abençoa não só ela, mas toda a equipe. Porque ela não trabalha sozinha. Ela trabalha como uma equipe, Senhor. A mesma coisa como o corpo de uma igreja. Nós somos só um corpo. Então, eu creio que ela está trabalhando com um corpo aqui. Direcionado. Que o Senhor possa colocar também homens e mulheres de Deus ao seu lado. Para quando a vereadora fizer algo que não está direcionado ao Senhor. Tenha sempre um para a guerra, irmã. Tá? Que Deus possa abençoar cada um que esteve conosco nessa tarde. Esteve nessa reunião. E que o povo de Cabo Frio venha a se alegrar com a nossa vereadora. Tá? Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Porque é a primeira vez que eu faço parte de uma reunião dessa. E as pautas que foram lidas, eu me agradeço. Eu gostei de todos os planos que a vereadora fez. Tá? Que Deus possa abençoar. E as pautas logo no Senhor. O Senhor não é o que está no nome de Deus. Obrigada a todos. O Senhor não é o que está no nome do Senhor. Obrigado.